Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, hoje iniciamos o ciclo de leituras do Domingo de São Lucas. Na semana, em nosso tipicom, está determinado que logo após, todos os anos, logo após o domingo, posterior à exaltação da Santa Cruz, troca-se independentemente do domingo que estivermos vendo São Mateus, troca-se imediatamente para o domingo de São Lucas. Então, essa semana que passou foi a primeira semana de São Lucas e hoje estamos no primeiro domingo do Evangelho de São Lucas, no qual lemos um diálogo que nosso filho do Salvador Jesus Cristo teve com Pedro. Esse diálogo certamente não foi só benéfico se a lutar para Pedro, mas também dele podemos extrair muitos benefícios também para nós mesmos. Por isso, vamos mergulhar um pouco nesse contexto que Pedro estava, a entender o que é que se passou aí nesta ocasião, onde todo o mecanismo de desenvolvimento correto espiritual está inserido neste Evangelho de hoje. Como saber de fato, como nós podemos entender se nós estamos melhorando ou não o nosso desenvolvimento espiritual. Todas essas coisas estão profundamente inseridas no Evangelho de hoje. E por isso, nosso Senhor estava aí pregando as multidões para que não fosse espremido por elas, preferiu ir à margem, subir em um dos barcos, esse barco, o dono dele chamava-se Simão, filho de Jonas, e então, afastando-se um pouco da margem do barco, de maneira estratégica, as pessoas que estavam à margem podiam estar ali reunidas e nosso Senhor estava no barco de maneira mais confortável e também de maneira mais apropriada para que ele pudesse dar o seu discurso e as pessoas o escutassem melhor. Então, ao final de toda aquela pregação, de toda aquela conversa profunda com as multidões, nosso Senhor, então, olhou para Pedro e disse o seguinte, jogue as suas redes à direita do barco. E Pedro, sendo muito perspicaz, a profissão de Pedro era um pescador e a profissão de nosso Senhor Jesus Cristo tampouco era um pescador. Sabia-se que ele havia sido carpinteiro. Ninguém ouvia dito dizer que nosso Senhor era especialista em pescaria. Mas Pedro, diante daquela palavra, ele mesmo disse, Senhor, passamos toda a madrugada e nada apanhamos. E, segundo a lógica humana, nós sabemos que quando um pescador já pela madrugada não pesca, não tem sucesso em sua pescaria, tampouco será, já nas primeiras horas da manhã, que ele vai conseguir. E Pedro, sabendo disso, poderia ter explicado, debatido com nosso Senhor a respeito dessas questões técnicas de sua profissão. mas, aqui nós vemos uma característica grande de Pedro. Vemos, conhecendo um pouco da personalidade deste homem pescador e simples, e uma de suas características fundamentais e os pilares de Pedro era que ele era muito obediente. De fato, Pedro conhecia, dentro de seu coração, simples, o que era o que nós chamamos de obediência. Então, ele não foi explicar, nem debatido tecnicamente com nosso Senhor, disse, bom, até agora não apanhamos nada, mas a tua palavra farei, ao teu comando farei, à tua ordem eu obedecerei. E assim ele fez, jogou as redes à direita do barco, e o que aconteceu foi que as redes se tornaram tão repletas, profundamente cheias de peixes, que foi muito difícil para erguê-las do mar. Pedro teve que chamar os seus ajudantes, os seus outros companheiros, porque as redes estavam estrondosamente lotadas de peixe. Então, meus amados, queridos cristãos ortodoxos, daqui podemos tirar uma lição grande para nós, que toda a nossa vida espiritual, ela possui uma base. Primeiramente, nós temos que entender que para que a nossa vida espiritual possa existir, e que depois disso ela possa, inclusive, se desenvolver, nós temos que ter uma base fundamental, e essa base é a fé. Sem a fé não é possível que nós sequer comecemos uma vida espiritual. E uma vez que nós professamos e cremos, creio, confesso em outra verdade, o Cristo, o Filho do Deus, e o Espírito do mundo salvar os pecadores, o Pai do Senhor o primeiro, e todo o demais que a nossa fé ortodoxa nos diz, todos os cânones, os estatutos, os mandamentos, tudo aquilo, a nossa fé resplandece em nossos corações, através desse dom que vem do alto chamado a fé, esta fé, que é a base de tudo, a confiança, ou seja, fé, é o sinônimo de confiança. Uma outra palavra para a fé significa confiar. Então, como nós dizemos, tenho fé que Deus me ajudará nessa dificuldade, ou seja, confio e confesso, inclusive, que Deus me ajudará nessa dificuldade, e assim, a base de toda a nossa vida espiritual é a confiança em Deus, ou seja, a fé em Deus. Sem isso, não tem como nós sequer dissermos que temos vida espiritual. Então, a partir desse momento que nós dizemos que confiamos em Deus, se nós confiamos nele, uma das consequências dessa confiança é a obediência total à pessoa que confiamos. Quando nós confiamos em alguém, essa pessoa diz, venha por aqui, ainda que nós não entendamos, ainda que nós tampouco concordemos, não importa, se nós dissemos antes que confiamos nessa pessoa, confiar não é concordar, confiar tampouco é, como posso dizer, se agradar com aquilo que a pessoa está ordenando. Se nós confiamos naquela pessoa que nós dizemos que temos fé nela, ainda que nós não entendamos e tampouco concordemos, nós temos que obedecer. Então, a vida espiritual só existe através da fé, da confiança em Deus. E, por conseguinte, se nós não avançamos na chamada obediência, ainda que nós digamos que nós confiamos em Deus, se nós não obedecemos a Ele, então, esta fé, na verdade, é uma fé morta. Porque já disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Então, meus amados, queridos cristãos ortodoxos, temos que entender que Pedro, nesse momento, mostrando-se o homem repleto de fé, ou seja, de confiança em Deus, e naquele momento, confiança em Cristo, por algo ele confiava extremamente em seu mestre, independente de saber se esse mestre era Deus ou não, ele se afeiçoou a Ele, e o Espírito Santo já havia dado a ele este dom de obedecer ao Senhor. E havia uma sugestão dentro do coração de Pedro, que ali estava o Messias, o Filho de Deus. Outras pessoas não tinham sequer ainda esta revelação, esta teoria, esta confiança no Senhor, como o Filho de Deus. Mas nós vemos, pelos outros trechos do Evangelho, que algo ali no coração de Pedro estava sendo fabricado pelo dono do Espírito Santo, justamente isso, a fé no Messias. Como mais tarde ele diz, Pedro, Simão, filho de Jonas, agora teu nome é Pedro, e sob esta pedra, ou seja, sob a tua fé inabalável em mim, em pessoa, eu construirei a minha igreja. Ou seja, sobre não a pessoa de fé de Pedro, como creem os papistas, mas na fé de Pedro. Nós vamos vendo que essa fé, e foi construída, relativamente com o Espírito Santo, e a humildade e a simplicidade de Pedro, no Evangelho de hoje, onde contra todas as expectativas, rompendo um paradigma. Os paradigmas nos impedem muito de nós entendermos a realidade de nosso mundo. Geralmente, as pessoas todas, elas possuem uma crença, uma crença e algo que até então nunca foi distorcido, nada contra esta fé, esta questão científica ou racional da época. Assim, nós temos um paradigma. E sempre é um forasteiro, alguém de fora, que consegue ver melhor do que o paradigma de nossa época. Por exemplo, houve uma certa época que nunca ninguém imaginou que um homem poderia romper com a densidade do ar, e o ar nos ares como um pássaro. Mas teve um momento que alguém fora daquele arcabouço científico, alguém que teve uma visão diferente daquela ciência da época, resolveu contrariar as leis científicas da época e investigar um pouco mais e fazer um objeto que pudesse flutuar no ar. Como primeiro um balão, até depois que foi evoluindo a tecnologia, e chegamos depois ao que é hoje a tecnologia de toda a ciência da aviação moderna. Mas certamente uma pessoa que disse e acreditou, queria fabricar um avião, construí-lo, projetá-lo, essa pessoa foi vista por todo o que nós chamamos o mainstream da época, ou seja, o pensamento primordial da época, foi chamado de louco. Da mesma maneira, nós vemos que Pedro, fora daquilo que era a mentalidade dos pescadores, comprovada inclusive pela própria experiência, medida através de anos e anos e anos e séculos entre os pescadores, fora, rompendo este paradigma, Pedro, simplesmente de maneira obediente, aí mostrando esse fruto da obediência, quão grande era a fé de Pedro e que era legítima, ele não apenas ficou dizendo para si e com dúvidas ou questionando o Senhor, será, ok, eu vou jogar as redes, mas esperamos um pouco mais tarde, talvez depois quando a maré mudar, será mais fácil pescar. Não. Imediatamente há a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sem muito raciocínio, sem questionamento, de maneira obediente, ou seja, mostrando aí este fruto da obediência que a fé dele, a confiança dele era total. era uma fé viva e ele então joga as redes e o que aconteceu? Veio uma infinidade de peixes. Houve bênçãos espirituais para Pedro. O que significa, meus queridos filhos e amados cristãos ortodoxos? O fruto de uma fé verdadeira, de uma confiança total em Deus, é ser obediente a ele. Ainda que nós não entendamos, às vezes, alguma circunstância que Deus nos pede obediência, ainda que nós não concordemos e nem nos sintamos confortáveis com o paradigma que ali estamos, temos que lembrar deste episódio de Pedro e lembrar que naquele momento temos que chamar algum forasteiro, ou seja, algum pensamento fora da nossa mente que nós ainda não temos e apostar nisso com confiança. como? Através da obediência e dizer, ainda que eu não concorde, ainda que não me pareça plausível, ainda que não, a maioria não vai entender, ainda que não faça nenhum sentido, ainda que contraria a experiência de vida que eu tenho comprovada, mesmo assim, ao teu comando, ó Senhor, eu farei e obedecerei e ponto final. O que acontece quando nós vamos dando esses passos na vida espiritual? que como eu disse a vocês, aqui está o caminho bem pisoteado neste evangelho de como nós podemos entender qual é o correto crescimento e desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Como que ela cresce de maneira verdadeira espiritualmente falando? Então, nós vimos que como fruto da fé nós tivemos obediência e como fruto da obediência vieram bênçãos. No caso de Pedro, uma bênção até terrena e passageira, comida, peixe, caça, mas feio de maneira abundante. Assim também nós, quando nós temos confiança total em Deus e provamos essa confiança através de obediência plena dele, ainda que nós não concordemos, ainda que não nos sintamos bem e ainda que não entendamos, ainda que a nossa experiência seja contrariada e a nossa razão esteja em desacordo com isso, se mesmo assim nós somos obedientes imediatamente à palavra de Deus, o que acontece? Infinitas bênçãos espirituais descem sobre nós. Que bênçãos são essas? Não só as bênçãos terrenas, como no caso Pedro foi a caça, o sustento, o salário, isso é básico para Deus. Aquele que nos dá bênçãos espirituais, para ele nos dar bênçãos físicas é um detalhe, é até ridículo ficar imaginando se Deus tem dificuldade de nos dar as nossas necessidades básicas do dia a dia como comida, bebida e vestuário. Agora, tratamos das bênçãos espirituais, que é o que nós devemos buscar acima de qualquer coisa, isso sim devemos buscar, que é o que nos importa, infinitas bênçãos espirituais nos são concedidas quando nós estamos completamente obedientes a Deus, ainda que a sua obediência contraria nossa experiência ou a experiência até do mundo, da corrente pensante predominante de nossa época, até mesmo se Deus nos pediu uma obediência contrária à razão humana da época, aos padrões da época, a quem mais tem moda de fé da época, ou seja, na época do califado em nossa chamada Andaluzia ou Al-Andaluz, quando Portugal e Espanha estavam dominados sob o califado da dinastia sultânica, o que aconteceu? Acaso, todos os cristãos se herdeiram? Não, muitos não foram se convertendo ao Islã porque virou moda, mas eles se mantiveram, pagavam imposto devido pela religião, mas se mantiveram firmes no credo cristão ortodoxo e por isso fizeram, inclusive, o que nós chamamos do rito moçarábico, que foi uma maneira que os muçulmanos chamavam os cristãos que não haviam sido dobrados sob o julgo de Maomé e eram vistos até com honra pelo sultão e pelo califa porque eram pessoas destemidas, não foram pela fé, então pagavam imposto e mantiveram suas capelas belíssimas, como temos capelas hoje de mais de 1.200 anos aí na região do interior da Espanha e Portugal que mantiveram-se com o rito moçarábico e com a arquitetura pré-românica, inclusive é este um exemplo de arquitetura que vamos um dia no momento e local adequado construir também nossa capela em honra a nossa missão é uma capela de interior, então isso significa que não importa se a fé é o papismo, não importa se a moda é o protestantismo, não importa se a moda é o ateísmo, não importa se a moda é o aborto, não importa se a moda é uma homogeneidade para com certas libertinagens sexuais, o que importa é que nós devemos obedecer ao Senhor independente da moda, da maioria, das convicções humanas do que a ciência nos diz devemos ser obedientes a Deus conforme o que Ele nos pede e o que vem por consequência como consequência bênçãos espirituais como é que elas vêm como é que nós apalpamos essas bênçãos espirituais quando nós temos confiança total em Deus e manifestamos essa concentração de obediência total como filhinhos obedientes o que acontece nosso coração imediatamente quando nós seguramos ali firmes o manche o volante de nossa vontade doentia e cruel e pecaminosa e seguramos firme passamos por aquelas ondas e tribulações com o timão firme depois que vem a calmaria e nós fomos obedientes a Deus o que acontece grandes alegrias paz espiritual grandes bênçãos vem encher os nossos corações e nisso nós sentimos que aquela obediência agradou a Deus e ele manifestou como um pai que é muito agradável quando vê que os filhos são obedientes fica orgulhoso deles Deus manifesta que está muito orgulhoso de nossa obediência através de nos derramar alegria bondade misericórdia compaixão que nós sentimos lá dentro do coração e essa alegria inefável essa alegria invisível espiritual enche nossos corações com esta paz e nós vamos vendo os frutos da vida espiritual os frutos da obediência vamos ver que nós estamos dando passos avantes e crescendo nos degraus da vida espiritual então meus amados cristãos ortodoxos vimos aqui passo a passo como é o caminho do desenvolvimento correto espiritual até aqui confiação total em Deus esta obediência para provar que nós confiamos totalmente independente da circunstância da situação obediante de qualquer maneira mesmo que nós não concordemos mesmo que a nossa experiência mostre o contrário nós vamos contrariar a nossa experiência contrariar a nossa vontade a nossa convicção nosso estudo seja o que for e nós vamos obedecer quando obedecemos nós temos bênçãos físicas mas muito mais bênçãos espirituais porque Deus cuidará fisicamente de nós pela nossa obediência ele não vai deixar faltar nada vai nos cuidar muito mais porque se cuida até dos bandidos obedientes dos homens maus dos ímpios dos pagãos dos hereges quanto mais não vai cuidar dos cristãos ortodoxos que são fiéis aos seus estatutos aos seus mandamentos e porventura espiritualmente vai nos encher de alegria indefável uma paz que o mundo não pode dar uma paz que o mundo não pode comprar porque é uma paz de Cristo é uma paz espiritual uma paz de outro mundo uma paz noética forças e talentos espirituais nos serão dados como essa rede de Pedro que simbolicamente estava cheia de peixes e Pedro ali pescou peixes mas ganhou tantos dons que depois tornou-se até pescador de não de peixes mas de almas isso significa que dons espirituais foram dados a Pedro além daquela simples pescaria assim também para nós uma grande pescaria espiritual de peixes ou seja de graças espirituais serão dadas a nós tão abundantemente que nós nem conseguiremos medir e aguentar ao ponto de percebermos que não cabe em nós tanta graça somos indignos o fato de uma pessoa não conseguir carregar aquela rede de pescadores sozinha tão cheia que estava significa que automaticamente quando nós temos essas bênçãos espirituais nós vemos outro avanço que nós somos indignos o fato de Pedro não ter conseguido carregar sozinho as redes e ter chamado mais gente para carregar é que nós quando avançamos nessa obediência e recebemos essas bênçãos espirituais que acontecem uma humildade brutal começa a modificar o nosso comportamento veja que nós constatamos isso quando Pedro ao ver aquele milagre imediatamente disse ao senhor afasta-te de mim ó mestre porque sou um terrível e grande pecador aqui nós vemos como o progresso espiritual de maneira correta se desenvolve porque haverá e nós já veremos uma maneira incorreta e diabólica também de suposto progresso espiritual então na confiança total em Deus com obediência acima de qualquer perspectiva ou paradigma Deus nos derramará bênçãos nesta vida e bênçãos espirituais inclusive para a vida que há de vir a vida do século futuro os sacramentos os mistérios a comunhão os santos donos e tantas outras maravilhas da paz do coração ok como fruto disso em geral quanto mais a pessoa for obediente e recebeu essas bênçãos ela se sente indigna dessas bênçãos ao ponto disso uma humildade que ela não tinha vira até ela e ela cresce em humildade quando ela cresce em humildade ela pensa-se sempre que nunca mereceu nada que todas essas bênçãos não vêm dela que tudo foi mérito de Deus e que até a força para essa obediência veio de Deus e não dela mesma agora existe um mecanismo diabólico que quando vê a pessoa progredindo nas bênçãos espirituais na obediência o diabo astuto nos visita e nos visita com um demônio pior do que qualquer um porque para as pessoas do mundo o demônio já as ataca com os pensamentos carnais as paixões baixas tudo que é maligno do mal da corrupção e carnal mas para aqueles que estão na igreja que são de Deus que são obedientes então o demônio lança outra armadilha armadilha muito mais perspicaz muito mais diabólica muito mais difícil de se combater que é o seguinte a pessoa confiava em Deus foi obediente a ele e recebeu bênçãos mas aqui pela falta de vigilância ela não manifestou o fruto final lá da fé da obediência e da recepção de bênçãos que é a humildade às vezes as pessoas quando chegam nesse estágio o demônio já não vai oferecer a elas obviamente o mal ou a corrupção ou os pensamentos e prazeres carnais porque isso ele já oferece para os que são no mundo além de tudo isso que ele oferece a todos para as pessoas que estão na obediência ele começará a oferecer o seguinte pensamento um pensamento da no que nós chamamos auto justificação e auto piedade um pensamento onde a pessoa começa a ter defeitos em sua mente em sua concepção de fé e passa a se achar um merecedor daquilo e que ela fez por merecer que toda aquela obediência que ela fez e foi difícil os sacrifícios que ela fez as renúncias que ela fez imagina quantos prazeres quanta vontade quantos projetos pessoais a pessoa renunciou e então o esforço foi dela e nada mais correto do que graças a Deus é claro que ela está merecendo esses esforços e bênçãos afinal quanto ela deixou para trás quanto os sacrifícios é uma ótima pessoa fez por fazer logo torna-se merecedora de Deus e Deus obrigado a servi-la com suas bênçãos em um só instante falta de vigilância Deus parou de ser o doador de bens e a pessoa o servo para a pessoa ser o seu próprio Deus a pessoa ser automaticamente dona de sua própria vontade e Deus na verdade tem que servir a ela e os frutos disso é um orgulho uma arrogância e uma concepção ordinária dentro de sua mente de que essa pessoa faz por merecer afinal de contas casou está cuidando da casa ou é um marido também está servindo a família ou é um monjo uma seta seja o que for não importa para cada um o demorou nesse estágio vai semear um sentimento de que a pessoa era merecedora de tudo e que na verdade esses frutos que ela está recebendo agora de bênçãos na verdade ela é totalmente digna que Deus não está fazendo nada mais do que a obrigação dele de ser Deus servir a criatura e não a criatura servir ao criador esta pessoa meus amados cristãos ortodoxos ela está em um alto grau de enemoniamento de diabolismo que é muito difícil que ela possa sair porque quando nós temos nossas paixões nós já temos a nossa consciência para nos acusar de nossas pecaminosidades então nós estamos ali todo momento sabemos que nós não avançamos em nada nós continuamos desobedientes continuamos perversos pérfidos luxuriosos pecaminosos sujos malditos imundos ok sem ninguém nos dizer toda hora nos acusamos disso agora uma pessoa que vai avançando na obediência ela corre o risco de cair num terrível encantamento num feitiço de satanás que irá dar a ela todas essas justificativas ela tornar-se-á um fariseu o fariseu ele se justifica e diz que tem direito das bênçãos que Deus dá a ele porque afinal de contas ele se auto-justifica ele crê e confessa que ele tem méritos que todas as bênçãos que ele fez dá-se ao esforço dele e não a misericórdia e graça únicas de Deus percebe como é um demônio terrível não foi isso com o apóstolo Pedro 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 nos mostrou que o caminho da obediência e o correto caminho de desenvolvimento espiritual se dá como fruto último o fruto prêmio de toda essa vida espiritual chama-se o humildade obediência que gera humildade toda a nossa vida espiritual tudo o que nós fazemos toda a nossa oração nossas prostrações nosso genjum nossas quaresmas nossa presença na vigília quando comulgamos os santos dons o aguentar das tribulações sem levantar a pestana sem reclamar sem orgulho sendo humilde aguentando tudo o que Deus nos envia de bom e de mal e tudo dando graças ao Senhor todo esse esforço da vida cética do estilo de vida tudo isso tem como fruto final a humildade se nós vemos que conforme nós vamos nos dedicando a igreja ortodoxa aos sacramentos a recepção constante dos santos mistérios do santíssimo corpo e santíssimo sangue de nosso Senhor tudo isso vai nos gerando na verdade orgulho arrogância sentindo-nos até melhores do que alguém que talvez não seja tão obediente na arrogância do orgulho crendo-se pessoas melhores que alguém porque somos obedientes então rapidamente imagina somos melhores espiritualmente temos um progresso maior do que aqueles que são tão negligentes para com a fé não é verdade? negativo se esse é o fruto que nós estamos vamos parar e recomeçar tudo do zero correr nossos pais espirituais e confessar esses pensamentos urgentemente porque somente muita confissão muita cirurgia diálogos com seus mestres espirituais podem dar a esses filhos pseudo-obediência da igreja uma cura e o estado demoníaco deles é muito mais avançado do que estão no mundo que coisa terrível não é? crendo-se melhores dos que os pérfidos imundos pecadores na verdade se tornaram fariseus e o que nosso senhor diz no evangelho a respeito de fariseus eis que as prostitutas e os cobrados de impostos entrarão primeiro que vós no reino dos céus façais o que vos dizem os fariseus tudo o que eles vos dizem façais porque eles dizem como cumprir os mandamentos cumpram os estátulos tudo o que eles digam façam mas não imiteis as ações deles porque como ações são como sepulcros vazios são como aves de rapinda estão sempre em suas carniças removendo-se seu orgulho e não são capazes de com o dedo mover o fardo que eles impõem nos outros portanto esse é o pecado do fariseísmo da autopiedade o demônio que nós chamamos a auto justificação a autopiedade esse falso pietismo religioso essa tendência a ser um beato a sempre que todos nos vejam com as nossas piedades nossas maravilhas nossas bênçãos espirituais estereotipadas num suposto perfil religioso isto é horrível o repilá até afasta as pessoas assim como Pedro pela humildade atraiu pessoas futuramente como um apóstolo sendo um pescador de almas pois que as pessoas veem a autenticidade da vida espiritual quando a pessoa é humilde e quando uma pessoa no mundo vê a autenticidade da comunhão com Deus como fruto da obediência e da humildade a maioria das pessoas vai sendo atraído ao menos aqueles que estão prontos e buscam alguma autenticidade com Deus uma verdade de Deus elas veem uma pessoa humilde por ter uma vida espiritual e percebem ali com o radar do bom sentido de que olha ali que coisa algo ali me atrai não é algo forçado não é uma beata não é um beato não é um padre que fica se fazendo de grande apóstolo piedoso não é um cristão que faz questão de manifestar suas regras de maneira pública que não disfarça que genjua ao contrário uma pessoa normal que quem olha não vê nada de diferente de uma pessoa comum no mundo exceto a humildade isso atrai as pessoas isso atrai as pessoas que buscam uma vida espiritual autêntica e assim como Pedro também devido a essa espiritualidade e a sua humildade também tornou-se um apóstolo e atraiu centenas e milhares não de peixes mais mas sim como diz nosso senhor de almas todo o seu pescador de almas por isso meus amados cristãos ortodoxos temos que entender bem como funciona um correto um caminho correto para um correto desenvolvimento espiritual de nossa individualidade com Deus isso tem aqui essas regras e esses sintomas que eu vos disse que nos dizem se nós estamos sadios nossa vida espiritual hoje nós estamos infelizmente cegos que somos caindo nessa grande ilusão astuta que o demônio nos colocará do demônio da autopiedade da auto justificação esse farisaísmo religioso essa hipocrisia terrível de ao estarmos obedientes e confiando em Deus caímos na verdade num erro terrível espiritual num pelest como se diz em eslavo plani do grego em português simples uma ilusão espiritual um encantamento um endemoniamento que nos faz ver coisas em nós que nós não somos é aquele famoso aquela famosa anedota do gatinho que se enxerga no espelho e se enxerga sempre com sua visão míope como um leão então assim também somos nós a vida espiritual às vezes caímos nesse erro terrível de irmos direitinho começamos ali com confiança vamos trabalhando o timão da obediência e depois vamos recebendo as bênçãos e paz e alegria espiritual aos dons maravilhosos e então em vez de quando tudo parece que vai dar bem dá muito mal devido a falta de humildade como o fruto máximo a coroa dessa carreira espiritual é a humildade pensamos a nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo sobre isso e a Mãe a Sede Virgem Maria que nos livre desse terrível mal que é o mal invisível então é difícil de ver difícil de ser diagnosticado mas através hoje das orações do Batista que hoje comemoramos a sua concepção que foi um exemplo máximo de humildade um homem que não habitou nas cidades mas foi ao deserto da Judéia o deserto do Jordão pregar justamente o arrependimento ele era vida em Deus como mudança de mente mudança de coração metanoia mudai os nossos corações mudai vossas mentes porque o reino dos céus está próximo e através dessa pregação tão poderosa sendo um primo do Senhor tão cheio de bênçãos espirituais se fez humilde e servo de todos ao poder do Senhor como vou batizar não só digo nem desamarrar a corrente de suas sandálias quem dirá batizar-te por isso é que temos que pedir essas bênçãos maravilhosas da humildade da obediência e da confiança total em Deus para que os santos nos ajudem e na terra correr a nossos pais espirituais quando nós caímos nesse erro e confessar essas tendências para que ele com muito carinho e muita paciência possa ir nos ajudando não importa qual seja o erro quantas vezes caiamos em erros em pecados vamos sempre correr a nossos pais espirituais não importa que pecado seja não importa que tragédia tenha ocorrido em nossas vidas vamos sempre sem nenhum tipo de vergonha nesse momento sendo de um bom sentido sermos sem vergonhas e corremos aos nossos mestres espirituais que nos amam e quanto mais nós temos ajuda a eles mais eles nos amam nenhum pastor fica feliz da sua ovelha ser atrofiada e mordida por um surpreendida por um lobo ou que morra de alguma doença ou por falta de comida boa o pastor tem alegria no bem-estar de suas ovelhas assim também nosso Deus tem alegria quando seus filhos espirituais estão no caminho correto e por isso ele deixou pastores médicos espirituais capazes de nos alertar e nos curar dessas terríveis ervas daninhas espirituais que vão se involucrando no nosso jardim no nosso coração espiritual e sufocando esses maravilhosos donos que deveriam ser vem a confiança total depois vem a obediência venham as bênçãos essas flores no jardim mas de repente vem aquelas ervas daninhas elas crescem mais rápido são mais adaptadas ao terreno do coração então elas invadem o sufoco e quando a gente vê tudo que estava indo tão bem vai indo tão mal por isso vamos arrancar e pisotear essas ervas daninhas o mais rápido possível através da humildade da busca incessante pela humildade não importa busquemos sempre a humildade e nisso nosso Senhor vai nos fazendo sobreviver com mais bênçãos quando a gente recebe mais bênçãos o que acontece a gente quer ser mais obediente e como a gente foi mais obediente mais bênçãos vem de novo quanto mais alegria ainda a Fábio e alegria no coração a gente diz vale a pena esse caminho com Deus então você é mais obediente e devido a ser mais obediente Deus nos dá mais alegrias e assim nossa vida espiritual vai crescendo ela vai ter um caminho autêntico verdadeiro correto que eu vos garanto do desenvolvimento espiritual de uma alma e sempre conforme as bênçãos chegam e mais obediência vamos tendo e como mais obediência mais alegria em troca nunca caiamos no erro de achar que nós passamos a um momento ali de devedores a tudo que Deus nos deu porque tudo que Ele nos deu nós somos eternos devedores nunca vamos pagar a dívida primeiro que nós somos grandes pecadores e Ele é um grande Senhor benevolente já estamos em dívida eterna depois que como que nós vamos se triunir com o que que eu vou recompensar Deus pelo que Ele me deu de sentido de dom ao fato para dar inteligência intelecto mente raciocínio faculdade da memória amor no ético capacidade de conhecê-lo como é que eu vou ter recompensado Deus por isso então eu sou eterno devedor nunca porque ser obediente vamos nos achar agora merecedores de alguma coisa sempre quanto mais obediência mais bênçãos veio mais bênçãos opa isso vale a pena vamos querendo ser mais obedientes nisso nunca vamos cair no erro de deixar que o orgulho venha penetrar nossa mente porque estamos muito abençoados ao contrário vamos acabar perdendo tudo e voltando a um grau inferior ao pecador que talvez ao menos esteja lutando honestamente contra os seus demônios da lascivia da paixão carnal do roubo do latrocínio seja o que diabos for não julguemos nunca julguemos alguém porque nós não sabemos quando às vezes o de obedientes filhos da igreja pelo demônio do farisaísmo vão ser superados por aqueles tão fraquinhos aparentemente mas tão fortes na luta interior que quando morrerem nosso Deus vai olhar isso é o desejo da humildade de se unir com ele na humildade pode acontecer que na hora do juízo final na hora de nossa morte o coração de um pecado se abra e Deus viu que aquilo ali era um ser humilde que lutou nesta mente não tinha frutos aparentes mas tinha humildade se tinha humildade Deus recompensará conforme essa moeda agora pode ser que seja um sepulcro caiado um sepulcro aberto branco como se diz pintado por fora de branco de mármore e por dentro podre aparentemente um piedoso cumprido dos mandamentos mas por dentro o demônio da arrogância da autopiedade da auto justificação o qual Deus resiste Deus não tem comunhão no coração que não é humilde Deus só habita em corações humildes Deus resiste diz a escritura ao orgulhoso ao arrogante um coração purificado na humildade é o coração que vê a Deus face a face um coração orgulhoso e arrogante automaticamente está afastando Deus dele não importa que tipo de virtudes aparente possa possuir porque a única virtude que nós trabalhamos toda a nossa vida espiritual a única coisa que nos interessa adquirir é a humildade que disso nosso Senhor e Deus salvador e justiça faça-nos dignos pelas orações de sua puríssima amanhã até o tal que você beijo maria e todos os santos amém 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 amém